Cirurgia, abdominoplastia, paciente com 1,63m, quando fez a cirurgia estava com 62kg, hoje se encontra com 59kg, com 90 dias de evolução, tinha a medida da cintura, no dia da cirurgia 90cm, hoje se encontra com 72cm. Fizemos também uma lipoaspiração completa, lipoescultura, junto com remodelamento costal. Fizemos a lipoaspiração na região medial da coxa, que incomodava bastante, ficava pegando, assando a paciente. Ela tinha muito medo de ficar com estigma do abdômen plano, todo reto, e nós não deixamos assim, deixamos ele com as linhas de sombra, com a marcação da linha semilunar, da linha alba. Na outra você pode ver a diferença das sombras, um abdômen atlético, bem com a marcação das suas musculaturas. Chama a técnica raft, colocamos gordura dentro do músculo, reto abdominal, no médio, no superior. Você pode ver a cicatriz umbilical bem discreta nessa porção, o abdômen bem posicionado, essa região umbilical. Você pode ver também a cicatriz está em processo de evolução, então se encontra onde é a roupa íntima. Você que tem medo de cicatriz, a cicatriz fica nessa porção, onde ela usa a roupa íntima, nessa região. Então toda a flacidez que tinha aqui saiu. E fizemos uma lipoaspiração completa também, com a lipoescultura. Então pegamos a gordura na região do dorso inteiro, limpamos toda essa região, preenchemos essa parte lateral do glúteo que incomodava a paciente, que era uma depressão trocanteriana aqui. Então a gente conseguiu dar uma projeção nesse glúteo da paciente. E você pode ver aqui o remodelamento costal que foi feito. Então até aqui eu não mexi na costela, mas as duas últimas costelas foram mexidas. Aqui tem a marquinha do piezo onde a gente entrou, os dois locais. E você pode ver essa incursão. Então a costela vindo e eu consigo ganhar essa relação cintura-quadril, posicionar, angular mais essa costela mais para dentro, melhorando esse remodelamento. E você pode ver, olha só, como é que tem esse ganho nessa porção. Então a paciente saiu de uma cintura de 90 cm, passando para 70 cm. Então tem o remodelamento não só costal, como remodelamento glúteo, que é a liposcultura. Esse é um aspecto de 90 dias de uma cirurgia completa, com remodelamento costal e abdominoplastia associada. Um aspecto do abdômen com cicatrizes excelentes e bem posicionadas.